Ah... Ah... Você... Laura... Você conhece a mágica do peixe? Ela é assim ó... Salabin Salarechi Abra a caixa do peixe Eita nóis! Fala galera! Quem tá falando é o Branco Se acabou de chegar no vídeo Já dá um like Compartilha no botão que tem aqui embaixo Olha o que a gente vai jogar hoje O jogo do peixe! Quem quer jogar o jogo do peixe levanta a mão... não tô ouvindo hoje a gente vai jogar o pesca-peixe o jogo de pescar peixe na hora esse jogo é do baby shark você sabe quem é baby shark cladete sei a cláudia está aqui vendo o manual de instruções tá em chinês vamos ligar aperta aqui ó vamos ver o que faz agora vamos colocar os peixinhos no lugar e aí mamãe já leu o manual já como funciona o jogo então como funciona eu vou criar minhas regras você vai inventar as regras a cada um tem uma vara de pescar eu quero amarela você quer laranja ou rosa as duas tá bom nossa que injusto o marcos está na escola agora a gente vai jogar entre a gente mas depois a gente vai jogar uma partida com o marcos também quando ele chegar todo mundo preparar e já começaram o que que é isso que que é isso eita nós e com a mão não o meu ficou aqui com a mão não vale Laura eita nós a Laura tá pegando todos com a mão vou ganhar vou ganhar vou ganhar com a mão não que é isso meu deus do céu Acabou o jogo. Vamos contar quantos peixes você pescou. Fim. Seis. A Laura ganhou. Caramba, ela conseguiu ganhar de mim. Eu peguei quatro só, Laura. Não vale, viu, senhorita? Vamos explicar as regras pra você. Eu acho que você não entendeu. É assim, ó. Tem que esperar o peixinho abrir a boca e pegar ele com a vara, assim, ó. Com a varinha, tá bom? É só com a vara, ó. Pega a sua vara. Olha só a varinha. Pega ela e pega assim, ó. Com a vara. Isso. Aí. Ele vai fechar a boca. Vai. Põe ele fechar a boca. Pega a outra. Pera. Tem que esperar abrir. Agora abriu. Eee. Outro, outro, outro. Olha quem é esse. Aí tá. Aí. Puxa. Aí. Vamos pegar a outra, 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 outra. Ela tá treinando, tá treinando. Vai. Eita, Nóis. Esse fechou a boca. Outro, outro que vai abrir a boca. Aqui, aqui, aqui. Outro, outro. Aqui, aqui, aqui. Vai. Eita, Nóis. Vai. Tenta, tenta. Agora, 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 agora. Eee. Agora vamos colocar todos de novo. Vou começar de novo. Tá preparada? Não, papai. Aí, a Laura que começa. Vai. Eita, Nóis. Começou. Três, dois, um, já. Vai, vai, vai. Eee. Tchoca. Vou pegar aqui assim, a mão na mão. Ah, eu vou tentar pegar um também. Eu vou tentar pegar um, peraí. Eu não peguei nenhum. Você abriu, abriu. Aqui. Aqui. Muito bem. Eita, Nóis. Pá varinha, vai. Pá varinha. Não, não. Aqui, aqui. Não vale. Consegui. Aqui, essa pontinha, essa pontinha. Ih, trocou a ponta. Aqui, isso. Vai, vai. Aí, tá fácil. Ele abriu a boca, ele abriu a boca. Ui. Ah, com a mão, não. Ah, ele foi embora. Puxou a boca. Ele voltou pra água, ele voltou pra água. Ó, vamos pegar, ó. Muito bem. Aí, aí, puxa, puxa. Aê. Aê. É, faltou quatro. Eu vou tentar pegar esse daqui, ó. Espera ele dar a volta. Espera ele voltar. Espera ele voltar e já. Vai agora. Vai, vai, vai. Puxa. Ah, caiu de cabeça de novo. Ó, sobrou mais um aqui pra mim. E toma. Acabou. Tchaca. Vai, puxa. Muito bem. Marcos, você conhece o Baby Shark? Sim, eu vou colocar. Isso, olha isso. 3, 2, 1 e... Vamos terminar de colocar. Tá? Ih, faltou um. Peraí, peraí. Vou começar de novo. Tá preparado? Qual é a cor da sua vara? Deixa eu ver. A amarela, a minha... Quem pegou a minha? Eu peguei sem querer. E aí o meu? A da Laura é laranja, a da minha mãe é rosa. Agora que o Marcos chegou da escola, a gente vai jogar em 4. Vai. Quem você pegou? Eu peguei 4. E o Marcos, tudo isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu peguei 6. 6? E a Laura pegou? Eu peguei 3. E a Laura pegou 2. A Laura pegou 2? Pegou a sua idade? Vamos fazer assim, meninas contra meninos. Meninos contra meninas? Vamos lá, Marcos. Começou. Vai, Marcos. 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 Trabalha em equipe. Vai, Marcos. Vai, Marcos. Vai, Marcos. Vai, Marcos. Pega, Marcos. Pega, Marcos. Não, voltou. Marcos. Pega, Marcos. Pega, Marcos. Pega, Marcos. Pega, Marcos. Ah, não consegui. Pega, Marcos. Pega, Pega. Conta com a mãe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora, 7, 8, 9. Nove! Nove? Vê, gente, Marcos. Vamos contar o nosso. Ih, você pegou zero. Eu peguei zero, mas a gente é uma equipe. Vai, vai, vai. Conte quantos você pegou aí com o papai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ih, ganhou! Ah, perdemos, Marcos, perdemos. Rê, 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 ganhamos na hora. Não tem problema, Tioca, vamos tentar de novo. Trabalha em equipe, hein? Vai, trabalha em equipe. Última rodada, todo mundo preparado? Última rodada. Três, dois, um. Meninas contra meninas. Meus peixinhos voaram, pera aí. O que é isso? Laura, vamos contar. Vamos contar. Acho que não tem muito o que contar aí, hein? Ah, Laura, pegamos três. Gainamos! Não precisa nem contar, Marcos. Gainamos! Porque tem uns 20 peixinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito e doze! Vitória dos meninos! Não acredito! Oi, baby! Ganhamos essa rodada, eu e o Marco. Se você chegou até aqui, lembra de deixar um like e compartilhar esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Aqui, meu amor, assim, ó, vai! Isso! Ai, gente! Não tô pegando nenhuma! Esse peixe não tá com fome? Ai! O peixe comeu! Aqui, segura assim, ó! Vai, vai, vai! Aqui, aqui, pera! Aqui, aqui, assim! Aqui, aqui, ali, ele abriu! Abri! Aqui, toma! Mas tem que pescar, não pode pescar puxando. Agora é o desafio só e você? Vai, mamãe, liga! Calma, calma, agora tem que pescar assim, esperar ele fechar a boca. Não pode colocar a mão, nem a segunda mão. Vai, 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 liga! 3, 2, 1... Quem liga? Eu! Go! Começou! Uhul! Uhul! Vamos! Vamos! Ah! Vê se volta, né? Você me atrapalhou! Você! Ei, volta! Caiu dentro, caiu dentro! A regra é clara, volta! Bandido! A regra caiu dentro, volta! Vamos! Vamos, menino! Ai, que ódio! Vem com a regra aí! Não, 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 não! Ah, empurrou minha mão, hein? Empurrou, hein? Ah, empurrou! Amor, você é muito bonitinho! Uhul! Ah, não, não! Não, não, não! O meu peixe eu pesquei! Só que ele caiu pra dentro! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Não, não, não! 10! Peixes se misturaram aqui! A Laura pegou! Você pegou o peixe meu! Quer que eu coloque replay pra contar quantos eu fiz? Não, eu quero que coloque replay no momento que eu pesquei um peixe. Você falou, coloca de volta! Não era pra ter colocado de volta! Ah, você! Ei, volta aí! Não, não, não! Caiu dentro! Caiu dentro! Caiu dentro! A regra é clara! Volta! Ele caiu aqui! Tem que colocar de volta! Eu não sei! Eu sei que a nossa regra é que o peixe tava pescado! Você tá falando que ele caiu fora! Não! Pingou e caiu dentro! Tem que colocar o replay! Eu sei que eu pesquei! Não sei o que aconteceu! Ah, eu não sei! Ele voltou assim! Se fosse, não! Volta de volta! Ah, entendi! Ele pulou, pingou aqui 10 vezes, voou e caiu de volta! Eu não sei! É isso que você tá falando? Eu não sei! Eu não tô sabendo me explicar! Mas eu sei que no replay eu tinha feito certo! Entendeu? Não importa quem ganhou! O que importa é que a gente se divertiu! Lembra de deixar o like! Se chegou até aqui também compartilha esse vídeo! A gente vai ficando por aqui! Um beijo! Um abraço! Oi! Vamos jogar mais? Fui! Tchau! Tchau!